Salve galera, beleza? Olhem, olhem o que aconteceu Já tô pondo, tem um ovo aqui na incubadora Olha aqui, eu vou agora pegar isso Mano, eu tô com muito medo, velho Não sei se o Dragão Justiça 3... Não, agora não, né? Antes precisamos, é... Sei lá Que eu retirei as árvores no último episódio Né? E eu quero comprar essa ilha de lava, cara Metas pra... Ó, metas pro próximo episódio Eu quero fazer esses objetivos aqui, ó Tá vendo? Tá aí, ó Eu lembro que... Tinha o Dragão Ferro Quente, né? Eu não lembro Que eu queria tentar fazer ele também, né? É, deixa eu ver aqui Dragão Ferro Quente, cadê tu? Ele tá bem longe É Metal Quente, né? Metal Quente Eu tenho... Ah, eu tenho o Dragão de Gelo, sim Nossa, já eu não tenho o Dragão de Gelo Nossa O Dragão Ferro Quente tá por aqui Metal Quente Raio com fogo, né, galera? Vamos tentar Galera, o Dragão Ferro Quente é Relâmpago com Fogo E eu quero conseguir o Dragão Ferro Quente Né? No próximo episódio, galera Eu quero... Sei lá, construir mais... É... Construir não, é... Ganhar o Dragão Ferro Quente É Metal Quente E conseguir um... É... Nossa, já até esqueci o objetivo, gente É fazer os objetivos ali, ó Da listinha Dragão Justiça Opa, galera Esse aqui foi do... Lembra do... É... Do vídeo passado Que eu falei que ia ser o Dragão Justiça Tá... Ôôô... Eu tenho a venda Não, eu não tenho a venda Vamos ver 27 horas 28 horas, caraca Mas vai ficar pronto só amanhã Mas amanhã bem... Nem amanhã, né? Vai ser depois de amanhã que vai ficar pronto Ah, porque eu tô gravando esse vídeo 8 horas da noite, tá vendo? Ô, é... Daí Metal Quente, né? É Vê se eu não tenho outro pra querer... Não, né? Galera, eu vou fazer aqui agora os... Os negocinhos aqui, ó É... Pra procriar, certo? Então, eu vou fazer uns negocinhos aqui, ó Eu quero Dragão Metal Quente, certo? É, então... Eu quero não Eu quero ver um... Um dragão que tenha... Fogo com relâmpago Tem ninguém não, hein, pessoal? Mas eu acho que a gente pode tentar Dragão de fogo Cadê ele? Vamos aqui Dragão elétrico, né? Dragão de fogo Mas cadê meu dragão de fogo? Não tem um dragão de fogo, não, gente? Pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Acho que eu não tenho dragão de fogo Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Nove horas, né? Não vai ser, velho Eu quero pôr o caneque pra procriar, mano Quem sabe caneque com... Com o sol Não tem como mais... Habilidade de procriar, não, né? Eu trouxe de procriar Não tem mais como Meu Deus Estou decepcionado Porque eu não tenho um dragão de fogo, cara Quem não tem... Galera, desculpa aqui Mas é que o gravador Está bugando muito Entendeu? Aí, EZ Tá toda hora pausando meu vídeo aqui Sem eu falar A próxima vez que pausar Tipo, do nada Trouxe o pause Desculpa, viu, pessoal? É o gravador que tá maluco Tô reclamando mesmo Eu comprei a versão premium Olha aqui Eu comprei, tá bom? Eu gastei Dez reais nessa versão premium Tá bom? Não quero ser decepcionado, não Olha aí Arruma um jeito aí, velho Tá bugando toda hora aqui Tem que ficar de olho, né? Eu tava falando Que eu quero pôr o caneque Pra procriar a conção Acho que vocês ouviram Não sei Mas olha aqui É... Preciso esperar pro criador Não tem... E tem como eu ativo Essa bosta aqui? É 25 gemas Galera Ele acabou de pausar Eu tô... Mano Eu não comprei a versão pro, tá? Só pra ficar sendo enganado não, tá bom? Meu jeito deve tomar bosta aí, tá bom? Ah Caramba Arruma um jeito aí, pô Se não arrumar um jeito Se não arrumar um jeito aí Pelo amor de Deus Eu vou... Ah, mano Até esse vídeo Eu tava achando que Eu tava pausando Esquecendo de retomar Mas não É o Waze que tá pausando Entendeu? É... Se não arrumar um jeito aí Até... Sei lá Mês que vem Perder aí um usuário Viu? Pô, que caramba Trouxe bugando toda hora E além de perder um usuário do negócio Eu ainda vou dar um... É... Uma estrela pro... Vou avaliar Vou dar uma estrela Viu? Então Ajuda aí, caramba Ele não aprende mais nada Sério? O Alucard Ele é nível 12 Precisa ser mínimo nível 18 Eu acho Eu não sei não Bora lá então, né pessoal Agora eu posso combater aqui E mostrar para vocês Ó Tudo nível 6 e 7 Ir para a batalha Vamos selecionar um dragão Ó Pode ser o Fazeco O Lilo O Lilo não, né O Sam Bora usar o Sam E o Rei Martin Ir para a batalha Acho que a gente vai ganhar, hein pessoal Pássaro do Fogo Bora de Lava Esse é crítico, né Crítico Pra caramba Bora usar o Tsunami Crítico Três mil e tanto Morreu Mili Dragão do Fogo Frio Nossa Ainda nem matou Hair Laser Acho que mata já Não é não Crítico Nossa Matou já Pelo amor de Deus Morri agora, né E galera Eu vou mostrar para vocês Como que é tão apelão O Rei Martin Cara, o Rei Martin É muito apelão Olha aqui Ele já desbloqueou Todos os ataques dele E mano Eu só vou fazer O que eu acho Mais top Mano O que eu acho melhor É o Anjo da Morte Ah, não apareceu Ah, não apareceu Era para ter aparecido Era para ter aparecido A morte lá Eu vou fazer outro Eu vou fazer outro Combate, mano Dano Um dragão esmeralda Ô louco Ô louco Ô louco Ai, tá certo Então, né Pelo amor de Deus Ainda bem que o gravador Não pausou É Pô, XZ Dá um jeito aí, né Pelo amor de Deus Confira as novas ofertas Eu só vou conferir Só para o troço É Para deixar o saco Galera Ele pausou de novo Ih, mano Tá muito chato, véi Oi, XZ Dá uma ajuda aí, mano Não, não, não Na moral mesmo, véi Vamos aqui na dragoa Dragou Vamos lá, dragoa Vamos lá, dragoa Eu posso escolher? Quem mandou uma coisa ali Você pode me mandar Não sei o que lá Sei lá, deve ser povo lá Pedindo Pode ser Pode me mandar O O que que vai ter No negócio lá Eu quero saber Rei Martin Eu vou ir com ele, mano Já que Só dá para ir com Meu Deus Chuva ácida Pega, né Nossa, véi Mano, o Rei Martin É muito apelão, galera Tem que esperar quanto? 59 minutos Para lutar Olha Mano Acho que agora Foi eu que pausei Sem querer, viu Mas aí Vamos ver Se o troço Já está aqui Combater Copas Faz Dragão de Jade Eu não tenho Até hoje Dragão de Jade Mas está certo Bora lá Mano Mano, eu quero Muito testar O Como é que fala? O dragão Dragão Arcanjo Pena que eu gastei ele Eu fui burro Mano, eu vou usar O matador Vou usar o fazeco Não, calma Caramba Ou aqui Por que que não pode? Ah, tá Ah, tem que ser de terra Aqui, né Então eu uso o Lilo É que eu uso Não, eu não vou usar o Lilo Tá Mas Ui, que merda Não, eu vou selecionar o Dragão Arcanjo Eu não vou selecionar o Rei Martin nessa não, pessoal Só o Baratibu mesmo Acho que é a Baratibu É um terremoto aqui Vamos ver no que dá Fiz o ataque terremoto E olha no que deu Vamos, matei Primeiro hit, hein, galera Vamos mudar o Dragão aqui, né Vamos usar o som Para ver Quais ataques que ele tem Meu Deus Achei que eu ia morrer Pelo amor de Deus Prisma de luz Até hoje Eu não testei o sal Eu vou louco, velho Ah, nem, mano Você tá de brincadeira Agora ele me mata Ah Você tá de brincadeira Eu vou usar o Lilo Terremoto Esse me mata Não matou Pelo amor de Deus Vou dar investida pesada Vamos ver no que dá Por que, pessoal? Se eu desse Aquele ataque de terremoto É... Sabe no que ia dar? É... Ia acabar Dando ruim Porque Ele é de terra Entendeu? Então, galera Foi Ele pausou Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Dragon City Espero Que Vocês se inscrevam no canal Poxa, se inscreve no canal Na moral mesmo E Tchau Tchau